Programa VIP, oferecimento, neste dia dos pais, estampe na cara que você é filho dele, óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Se no trabalho ou fora dele a vida pede mais, faça o plano Unimed Fácil e Vita Alimentais, com showroom e preços especiais na New Glossy. Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Programa VIP, que está de volta. Acabaram as Olimpíadas de Londres, o Brasil não teve assim um bom resultado, mas esperamos que os nossos atletas tenham mais apoio em 2016. Até porque as Olimpíadas serão no Rio de Janeiro e nós vamos torcer novamente pelo Brasil. E hoje, aqui no VIP, eu vou mostrar pra vocês um evento promovido pela LOL Utilidades, lá na nossa casa, presentes. A LOL tem produtos com designer inovador e muita qualidade também. Ana Cristina, que adora a culinária, esteve presente pra conferir, olha só. Marisa, que é gastrônomo, pós-graduada também na área, é uma apaixonada pela culinária, pela gastronomia. E hoje nós estamos aqui na nossa casa, com toda essa demonstração, apresentação dos produtos LOL, que são encantadores. Você que conhece muito de cozinha, né, dessas utilidades domésticas, a sua impressão dessa marca. Eu adquiri esses produtos recentemente, testei em casa alguns e eu aprovo, porque ele reúne três coisas básicas que deve ter nos produtos quando você vai cozinhar. É o design, a qualidade e a ergonomia. Estou abrindo um espaço gourmet para dar cursos na área de gastronomia e no futuro dar uma consultoria, bares e restaurantes. E comprei todos os produtos meus aqui na nossa casa e estou muito satisfeita. Olha, quando eu cheguei aqui eu falei, são duas coisas, é beleza e praticidade. Inclusive essa foi a primeira pergunta que eu fiz pro chefe que tá ali fazendo um risotinho maravilhoso pra gente. É tão prático quanto é bonito? Ele falou, é. Falei, então fechou. Então assim, hoje em dia a gente quer uma cozinha bonita e prática. Porque a gente nem sempre tem tempo, nem sempre consegue. Eu acho que até pro homem é um estímulo a mais, não é? Ter uma cozinha bonita, arrumada. É melhor do que chegar em casa e ter aqueles utensílios que antes eram só pra cozinha e agora a gente tem uma cozinha que serve de decoração pra casa. Eu fiquei encantada. Bem, eu gosto bastante da área de gastronomia, né? A gente já vem trabalhando nessa área há algum tempo e eu achei bastante prática, né? Além de colorir a cozinha, de ter produtos exclusivos. Eu tava ali conhecendo uma espátula pra peixe que são os únicos que tem, né? Um tamanho bem diferenciado pra que você não quebre na hora de tá virando, né? Que é um produto delicado. Então assim, acabei de conhecer a marca e simplesmente amei. É, a paixão pela gastronomia veio quando eu saí de casa, né? Saí de casa e quando você fica sozinho, você começa a cozinhar e pra você e pros amigos. Então aí você começa a encantar pela gastronomia, pela cozinha. E o horizonte é grande. Quando você gosta de cozinhar, vai longe a conversa. E os produtos LOL eu conheci aqui na nossa casa mesmo. Através do Johnny aqui, vim, gostei muito do que eu vi. São produtos inovadores, são com cores fortes aí pra deixar a cozinha mais divertida e mais prática. E com preço muito acessível. Então a LOL tá de parabéns em proporcionar pra nós, cozinheiros, pra pessoas que gostam de cozinhar esses produtos. É isso aí. Tá muito bom, legal. Toda linha, ela tá voltada à beleza e praticidade. Temos aqueles produtos mais especiais, pra um jantar mais especial. São utensílios leves, fáceis de limpeza, de higienização. E pra trabalhar, pra cozinhar, é uma maravilha. A panela antiaderente, pra você fazer um risoto, fritar um ovo, ela é maravilhosa. Deusa Elis Sampaio é gerente comercial aqui da nossa casa presente. E hoje é um dia muito especial porque é um evento de muito sucesso. A nossa casa abriu suas portas, recebendo convidados, junto com a LOL, mostrando as utilidades domésticas que a LOL possui, as panelas. Um chefe de cozinha preparando risoto. Uma iniciativa que é realmente encantadora. Sim, essa foi a iniciativa da LOL com a nossa casa. LOL é um produto novo, inovador, que tá no mercado. Junto com a nossa casa, né, tá sempre procurando produtos diferenciados, né, pra nossa linha de utilidade doméstica. Então, assim, são produtos excelentes, né, produtos de qualidade. E a nossa casa é isso. Procura tá trazendo produtos novos, né, principalmente no segmento da cozinha. Modernos. Modernos, né, e fazer parte do nosso link aí, que tá sempre inovando. E as noivas aqui dentro de Cuiabá, procura isso. Produto inovador, né, uma loja onde tem tudo pra noiva tá fazendo a sua lista, né, a linha de presenteiros é completa. Cama, mesa e banho, a linha de utilidade doméstica, adornos, né. Então, eu acho que a nossa casa tá, assim, nessa parceria com a LOL por causa disso também. A Kelly Petragna, ela é consultora de vendas da LOL. A LOL que é uma marca, né, nova aqui no mercado, mas de muito sucesso. E você também faz parte desse sucesso, porque faz com que essa informação chegue até a gente. Eu mesma conheci a LOL por você. E essa impressão das pessoas de encantamento mostra que tá no caminho certo, né, Kelly? É verdade, é uma marca nova, mas assim, veio pra ficar. Quando eu fui apresentada, quando o Zé Carlos me convidou pra abrir o mercado aqui, eu já tava fechado com uma outra empresa, mas quando eu vi os produtos, eu me encantei. Realmente, é todo um mix pensado em qualidade, em ergonomia, em facilidade, pra quem gosta de cozinha. Mesmo pra quem não gosta. Quem não é muito de cozinhar, mas chega, vê um utensílio colorido, vê um diferencial que é... Isso, a cozinha é uma arte, é uma paixão. Eu acho que ela aproxima as pessoas. Hoje é uma tendência até em arquitetura, dá um destaque na área da cozinha. Então, assim, a LOL, ela veio pra enriquecer esse espaço. Quem quiser achar a LOL, procura na nossa casa, que eles têm praticamente o mix completo nosso. E nas melhores lojas de presente da cidade. E interior, a gente já tá no interior também. Sinop, Sorriso, Lucas... Eu sei que o programa passa no interior, então interior também, nas melhores lojas de presente. Parabéns e muito, muito sucesso. Obrigada, com certeza. Acho que em breve a LOL vai... É um bebê ainda, tá engatinhando, tá começando, mas eu acho que em muito pouco tempo, no Brasil todo, e sei lá, quem sabe a gente vai tá pra fora, sei lá. Acho que vai estourar. Eu adorei essa estrelinha, porque com a minha mãe, ela brita o ovo e fica pro formato de estrela. Quem é VIP passa por aqui. Michael Santoni, ele é chefe de cozinha do Mahalo, cliente também da nossa casa, cliente LOL. Hoje aqui preparando risoto para os convidados desse evento, que as pessoas vieram aqui conhecer como produtos LOL é bom, é encantador, é prático. Agora você, que é um exímio conhecedor da gastronomia, tá aprovado? Tá aprovado, essa linha é muito boa. Ela é prática, tem a praticidade, assim, para pessoas que queiram aprender a cozinhar. O revestimento dela não deixa grudar nada, é um revestimento da base cerâmica, então não prejudica a saúde também. O jogo de facas dela, a questão de linhas de espátulas, cortes, a tesoura encantadora dela, de cortar legumes, deixar tudo perfeito, igual fosse profissional mesmo. Essa linha é muito boa. Aqui também, toma aqui no espaço da nossa casa, aqui, apresentar esse produto da LOL. Assim, para quem queira vir aqui, estar convidado, falar com o Johnny também, entrar em contato e conhecer também esse produto da LOL. O jogo de panelas dela, de colorida. Leve, né mãe? Leve, fácil de mover as contas com os apoios, assim, é um produto novo, pensando na praticidade para o cliente. Johnny e Giselle são diretores aqui da Nossa Casa Presentes, a nossa casa que vai comemorar seis anos de história, já é referência em presentes, lista de casamento, a credibilidade que vocês têm, produtos modernos, é uma conquista, né Johnny? É, agora em outubro, novembro, fazemos seis anos já de loja, nossa casa, presentes, né? Foi uma batalha incansável, mas estamos superando. Giselle, a impressão que eu tenho é que vocês garimpam mesmo, tudo que é de mais lindo. A gente, quando entra na loja, se apaixona. É até difícil, você mesmo, como uma das diretoras, não querer levar tudo para casa. Sim, nós até, chegou hoje, estamos com o lançamento, né, de novo produto aqui na loja, como vocês já mostraram. É, eu já falei para o Johnny, algumas novidades eu já quero lá para casa, né? Porque sempre está inovando, né? Praticidade, a questão mesmo de... As cores estão inovando, né? A leveza, e as cores estão lindas, né? E você, Johnny, quando você recebe uma marca, no caso hoje a LOL, você busca isso, a credibilidade de referência para que o cliente chegue aqui, vai adquirir, vai ter a segurança que está comprando um excelente produto? É, nós analisamos muito bem os mix que nós vendemos na nossa loja. Até porque nós temos muitos clientes que são muito exigentes em questão de qualidade, né? Uma das coisas que os clientes disseram, que você realiza evento, você traz o seu cliente aqui para que ele experimente realmente o produto, não é aquela coisa, não, ó, eu só vou olhar, mas não pode chegar perto. Não, você quer que as pessoas coloquem a mão na massa e tenham segurança. Ah, sim. Por exemplo, eu tenho aqui na loja hoje a cafeteira Nespresso. A Nespresso é uma excelente máquina de fazer um café saboroso. O cliente vem, tem que degustar. Temos uma outra novidade, que é a máquina de fazer refrigerante, que é a SodaStream, que é novidade do Brasil, está com aí uma criança que nasceu no Brasil, que tem três meses completamente, e está um sucesso. E se você vier aqui na nossa casa, você acaba degustando e fazendo refrigerante pessoalmente. Você vê como é fácil e prático, então o cliente tem que degustar, tem que colocar a mão para sentir como que é o produto. Nossa casa aqui, né, na Avenida Izaquipóvras, não tem jeito, vem para cá, não tem como não se apaixonar. A Avenida Izaquipóvras, 1209, bairro Goiabeira, estacionamento coberto, sol, chuva, pode vir. Prático, é a única loja na região com estacionamento coberto. Alan Borges é gerente de desenvolvimento de produtos LOL. A LOL está há pouco tempo, né, em Mato Grosso, essa marca, mas já encantou. Quem conhece já ficou encantado com a marca pela qualidade, pelo design, pela praticidade, mas me conta, de onde é a marca, qual que é essa referência, porque ela tem tanta qualidade. Na verdade, a LOL, ela é uma empresa de Santa Catarina, ela está entrando agora em Mato Grosso, mas ela tem o principal desenvolvimento dela no sul e sudeste. E nós entramos agora forte em Mato Grosso, principalmente aqui em Cuiabá, a gente está buscando lugares para apresentar o nosso produto, pontos de venda, que sejam alinhados com a nossa proposta, que é a proposta de inovação, de design, a proposta de ter o diferencial nos produtos que a gente trabalha. São produtos que, em qualquer lugar do mundo, eles são destaque, porque eles realmente, quem vê, já imediatamente percebe que é um produto diferenciado. Então, a nossa proposta sempre foi essa, design inovador e qualidade. E a gente que gosta de gastronomia, mesmo a dona de casa, mesmo o secretário do lar, mesmo o chefe de cozinha, não importa. Quando um produto tem qualidade, a praticidade ajuda muito no resultado, no prato, quando você vai apresentar aquele alimento que você preparou, aquela refeição, aquele jantar especial, tudo começou ali, desde o indecírio, desde a colher, né? O consumidor qualificado, ele logo que se depara, tem um contato com o produto da LOL, ele já identifica como algo realmente diferenciado. Não só pelas funções que a gente está trazendo, funções inovadoras, as tarefas do dia a dia dentro da cozinha, dentro do serviço de mesa, mas também pela proposta de fazer com que o ato de cozinhar, o ato de servir, seja não só um aspecto prático, mas também seja um momento de alegria, de inovação, de você se servir bem, mostrar para os seus convidados, assim, ter aquele momento de prazer convivendo junto na mesa, né? Ah, ela me chamou também a atenção a questão do preço, é um preço muito bom. Isso, outra preocupação da LOL foi sempre buscar produtos que trouxessem para o consumidor essa qualidade, sem, contudo, ser um produto caro. Que evento bacana hoje. Maravilhoso, assim, o risoto que o pessoal preparou aqui está maravilhoso e, assim, com os produtos da LOL fica muito mais fácil. Olha, a culinária cada vez mais passa a ser motivo de prazer e não de obrigação. Até porque hoje todos os empreendimentos imobiliários lançados têm um espaço gourmet. Nossa Casa Presentes é um parque de diversões para quem é um bom gourmet, para quem gosta de culinária. Visite ali na Isaac Povas, o Johnny já disse, estacionamento coberto privativo, tá legal? O VIP de hoje fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau. Quem é VIP, passa por aqui. Tchau. 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 Tchau.